Você sabe quem é o melhor DJ de Megafunk? É o DJ Fabiano PR! E não adianta! Você sabe quem é o melhor DJ do Megafunk? É o DJ Fabiano PR! E não adianta! É o Fabiano PR? É o Fabiano PR! É o DJ Fabiano PR! DJ! PR na área! É o DJ Fabiano PR! 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 E não adianta! Fabiano PR!